Então pessoal, hoje aqui está um tempo chuvoso, frio, mas está ótimo, né? Tempo chuvoso, está bom para lavoura, começou a chover. Então beleza, eu vou falar para vocês hoje sobre três plantas, são completamente diferentes uma da outra, mas eu quero falar, explicar para vocês essas plantas aí, qual é o prazo dela para frutificar, como que pode ser plantada e tal. Então eu vou explicar para vocês mais três plantas aqui, para ir aprendendo também, né? E eu também vou aprendendo. Então é isso aí, você que escorregou e caiu no canal, aproveita e já dá um clique aí, se inscreva no canal para ir acompanhando e recebendo todas as minhas novidades aqui, todo o meu trabalho aqui, o meu dia a dia aqui na chaca, tá bom? Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês então essas três plantas, que são bem diferentes uma da outra, mas eu vou explicar o tempo para ela frutificar, como que pode ser plantada e tal. Eu vou dar uma explicação mais ou menos sobre isso aí, tá bom? Então me acompanha e vamos seguir à frente. Aí primeiramente eu tenho essa daqui, essa daqui é o cravo da Índia. É o cravo da Índia que eu já tenho mostrado para vocês aí quando eu plantei ele. Então ele está aqui, até eu tenho que verificar aqui o que está acontecendo. Ele está com as folhas meio manchadas, né? Então eu vou ter que fazer alguma coisa aí para poder essa planta aqui não perecer. Então, mas está aqui. Então é o cravo da Índia. Aí eu vou explicar para vocês sobre o cravo da Índia, como que ele é plantado, qual a origem dele, tal. Então eu vou explicar para vocês sobre essa planta. E também temos aqui na frente, que é a pimenta do reino. Aqui nós temos aqui a pimenta do reino. Então é outra planta também que eu quero falar sobre ela também. É sobre a pimenta do reino, o cravo da Índia, né? A pimenta do reino está aqui também. Aí eu vou mostrar para vocês também como que pode ser feito, como que é plantado. Como é que você faz para poder você ter aí o seu pé de pimenta do reino, tá bom? Então está aí. Aí tem aqui essa outra aqui, que é uma planta do mato, né? É uma planta simples, inclusive está bem florida. Aí, ó. Muitas flores. Está carregada mesmo agora, nessa época. Que é bem diferente das outras duas que eu mostrei, né? É uma planta nativa, assim. É uma planta que ela aqui, aqui pelo menos aqui na minha região, tem muito dela. Que é a jurubeba, né? Então a jurubeba está aí, ó. Ela toda florida para soltar os seus frutos, né? Então eu vou mostrar para vocês. E vou falar também um pouco sobre essa planta aqui. Que é a jurubeba. Então aí vocês continuam aí no canal. Vai acompanhando. E eu passo a passo, eu vou explicando planta por planta. Para vocês. Como que você deve plantar e para que serve. E como você deve aproveitar essas plantas, tá bom? Então vamos acompanhando. Então essa planta aqui, essa cravo da Índia. É uma planta que eu consegui a muda. Foi num site, né? Eu fiz uma encomenda da muda pela internet. Que eu não tinha aqui. Aqui na minha região não tem. Aí eu peguei a muda pequena, plantei aqui. E ela está indo até bem aqui, né? Enfim, eu quero aproveitar e eu quero ver se eu consigo fazer estaquia dessa planta. Não sei se vai dar certo. Mas eu vou tentar. Eu vou tentar fazer e depois eu vou mostrar para vocês. Eu já retirei dela aqui. Na parte de baixo. Nasceu uma mudazinha. E ela já nasceu. Aí eu aproveitei que deu para tirar ela com um pouco de raiz. Aí eu tirei e plantei num vazo. E ela está indo bem também. Tá bom? Então essa aqui é uma planta também que eu não tenho aqui na região. Então agora que nós vamos ver como que ela vai funcionar aqui. Tá bom? Então vamos lá. Vamos continuar. Bem, vamos falar um pouco agora sobre o cravo da Índia, né? O cravo da Índia pode ser o cravo. É cravo, cravinho ou cravo da Índia. Ela é nativa da Indonésia, né? Nas ilhas Molucas. Então ela é cultivada também nas regiões de Madagascar. Nas ilhas de Madagascar e de Granada. E ela prefere mais bosques, lugares úmidos e florestas em torno dos meses de maio e junho. Então ele é chamado cientificamente. Eu vou deixar marcado aí no vídeo. Que é um nome meio difícil de falar. Eu não vou conseguir falar não. Vou deixar aí no vídeo aí para vocês verem. Então ele tem uma ação medicinal. Ele combate a dores, infecções e ajuda também a aumentar o apetite sexual. Então ele além de ter propriedades medicinais, também é uma importante fonte de nutrientes como vitamina A, vitamina E e beta-caroteno. Ele pode ser utilizado na sua forma natural para enriquecer a alimentação. Também pode ser usado em forma de cremes e óleo. Tem aqui diversos benefícios do cravo da Índia e como você pode usar. Então o primeiro benefício, de acordo com o especialista, ele combate infecções. Ele pode ser usado no combate às infecções causadas por alguns tipos de bactérias. E também, ele tem também a propriedade também que ele previne o câncer. O cravo da Índia, ele tem uma grande concentração de compostos fenólicos. Ele confere uma potente ação antioxidante, protegendo o corpo de doenças crônicas graves, como o câncer, já que combate os radicais livres que causam o envelhecimento dos tecidos do corpo. Ele afasta mosquitos e outros insetos. Você pode deixar ele num prato, sobre a mesa, passar as moscas, por exemplo, né? Colocar alguns cravinhos numa laranja e num limão, também é uma boa forma de afastar as músicas e os mosquitos. Ele combate o mau hábito. A contraindicação do cravo da Índia é o seguinte, ele é contraindicado, por exemplo, para gestante, porque ele pode provocar contrações na musculatura do útero, um risco à gravidez. Combate dores e inflamações. Melhora a cicatrização e combate infecções. Ele também é um relaxante muscular. Melhora a saúde óssea. Previne o câncer. Ajuda no controle da diarreia e facilita a digestão. Oferece melhora na saúde do fígado. Auxilia no controle do açúcar no sangue. Ele também usa como uma ação repelente de insetos. Para preparar o chá do cravo da Índia, você pega 10 gramas de cravo da Índia e 1 litro de água fervendo. Aí você acrescenta 100 gramas de cravo da Índia na água fervendo e deixa ferver por mais 15 minutos. Em seguida, deixa o chá esfriar e beba em 3 porções no decorrer do dia. Então aí é um pouco do cravo da Índia. Essa é uma planta maravilhosa. Você deve ter em casa, né? É muito bom ter isso aí em casa. O problema maior para plantar o cravo da Índia é o seguinte, que ele, para ele dar a primeira floração, ele leva mais ou menos 6 anos para florescer. Então você vai plantar o cravo da Índia, a semente vai florescer depois de uns 6 anos. Agora você também pode ter o cravo da Índia plantado em um vaso. Você prepara um substrato simples, né? E aí coloca a semente para germinar. Aí quando as mudas estiverem em uma faixa de 30 centímetros, aí você pode pegar e levar para um local definitivo. Então o ideal é ser terreno com profundidade. O cravo da Índia, ele pode ser plantado em vaso. Ele também pode ser plantado no vaso. Só que o cravo da Índia, ele é uma planta de porte arbóreo, de circo perene. E ele atinge cerca de 12 metros de altura. E a copa dele é bem verde e ele tem uma forma assim piramidal. As folhas dele são semelhantes às de louro. Elas são ovais, uma coloração verde brilhante, com numerosas glândulas de olhos visíveis contra a luz. Então ele é uma árvore que ele dá bem grande. Mas se você plantar num vaso, você pode ir podando e controlando o tamanho dele. Você pega um vaso mais ou menos para uma planta grande e você controla a altura dessa árvore. Então está aí o que eu queria falar um pouco sobre o cravo da Índia. Então, você que ainda não se inscreveu no canal, dê um clique aí, se inscreva no canal, clica no sininho para você ir recebendo todo o meu trabalho aqui. e nós vamos conversando sobre as plantas que a gente tem aqui. Inclusive, tem plantas aqui também na Mata Atlântica, né? Aí eu vou mostrando para vocês também e a gente vai conhecendo um pouco de cada coisa, tá bom? Então eu conto com você aí. Aí você se inscreva no canal. E até breve, se Deus quiser, com mais um vídeo, com mais uma novidade, com mais um trabalho aqui da Chávia para você, tá bom? Fiquem com Deus e até breve, se Deus quiser. Fiquem com Deus.